Bem pessoal, nós estamos aqui agora chegando com esse Polo Red 2008 Polo Red 2008, agora o carro todo completo Deixa eu apresentar aqui para vocês Mas antes, já peço a vocês que ainda não deixou seu joinha Deixa seu like Pessoal, observem aqui a lateral desse carro Confira esse friso, as linhas do veículo Que isso aí é muito bom Gente, de pneu está tudo ok, ainda se encontra no pelo Agora, dá uma olhada nesse jogo de rodas Repetidores de setas aqui na lateral Vamos dar um giro aqui Peço deixar vocês que nos acompanhem Assistir o vídeo completo que hoje promete Hoje promete Vamos conferir aqui cada detalhe desse carro Que está bem agradável Deixa eu seguir para aqui Mostrar para vocês a traseira do veículo Que já conta com engate para reboque Sensor de estacionamento Desembaçador de vidro, tudo ok Agora esse carro é diferente Eu vou mostrar para vocês, a interna para vocês Dá uma olhada também nesse teto desse carro Tudo ok, de pintura está muito bom mesmo As portas abrem bem suave Olha para isso gente Observe aqui esse puxador desse veículo Detalhe aqui, amadeirado Todo em couro a bancada desse carro Um couro, digamos assim, caramelizado Podemos dizer em bege, caramelo Todo em couro Observe aqui esses detalhes Encoxa de cabeça para os três ocupantes Um carro por cima interna Bem interessante Dá para viajar três pessoas aqui De boa e confortável Observe também, o carpete está tudo ok O porta-malas desse carro É um tamanho equilibrado Não vai decepcionar você em uma viagem Deixa eu seguir aqui e mostrar para vocês Essa parte aqui da frente Aqui na porta lateral do motorista Já conta com alguns comandos Como vocês podem observar Eu achei interessante pessoal Esse detalhe aqui É como se fosse madeira Tanto nos puxadores E também na saída de ar-condicionado E aqui no painel do carro Deixa eu mostrar para vocês Toda essa interna gente Muito agradável, agradável Estão curtindo? Deixa seu like Muito agradável o carro Além de direção hidráulica O carro vem com um ótimo som Ar-condicionado Observe também esse consolo aqui central Esses detalhes Dá uma olhada nesse quadro de instrumentos Bem interessante Desde já quero agradecer ao amigo Por estar colaborando aqui com a gente Vamos conhecer a mecânica desse carro Lembrando mais uma vez Que a motor 1.6 Agora o carro está todo gravadozinho Como vocês podem observar Olha para isso gente Bateria de ótima qualidade Observe aqui Todo prontinho O carro disposto Responde bem na estrada E isso é interessante Observem Com calma Com cautela Na dúvida Você pode pausar o vídeo Daqui a pouco eu vou falar com um amigo Ele vai deixar para vocês Contato e outras informações Vamos aproveitar que ele chegou aqui Deixa eu falar com ele Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Anderson Seu Anderson Tudo ok com o Polo? Tudo ok Perfeito Funcionando tudo Agora o carro está bem agradável Um diferenciado Dessa interna do veículo Que o senhor O senhor já pagou É Puxomizou É Muito bacana mesmo O carro disposto Responde bem na estrada Precisa fazer algum serviço de mecânica? Não precisa fazer nada O carro é extra Garantido Que legal Ele está em média com quantos quilômetros rodados? Ele está com 117 mil quilômetros rodados Olha aí gente O carro com aproximadamente 117 mil quilômetros rodados Pode ser seu O senhor está pedindo quanto nele? 28.500 Olha aí gente 28.500 Dá para negociar ainda, dá? A gente negocia sim Olha aí Que legal Deixa o contato para mais informação Meu contato é 9279-8195 Também WhatsApp É 81DD 81DD Meu amigo Muito obrigado Obrigado meu irmão Boa sorte Vai falar com o contato? Vai falar com? Anderson Anderson Valeu Obrigado Obrigado Está aí gente O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Fica interessado Liga aí para o amigo O valor ainda é negociado O carro está todo prontinho Esperando você Compartilha E deixa seu like Pessoal Quem sempre está aqui colado com o canal GD Filmes e Fotos Sabe que toda semana tem vídeo novo aqui no canal E nós sempre estamos aqui na maior feira de carros usados Do estado de Pernambuco Que fica aqui em Caruaru Lembrando que essa feira acontece todos os domingos A partir de 5 horas de amanhã E hoje estamos aqui de volta mais uma vez Trazendo essas 5 ofertas Que pode atender muito bem as suas necessidades Estou aqui com o nosso amigo Ele não quer aparecer Deixa eu pedir para que ele se apresente Bom dia Bom dia Qual é o nome do senhor? Jonathan Seu Jonathan está com essas 5 ofertas Que cabe certinho aí no seu orçamento São carros que podem atender o seu gosto Isso Vamos começar por esse Corsa Joy 2009 Olha aí gente Corsa Joy 2009 1.0 O carro está bem agradável Vocês ignorem aqui esses respingos Como vocês podem observar Caiu uma pequena chuva aqui E acabou molhando esses veículos Dá uma olhada pessoal Nesse carro Deixa eu dar um giro aqui Rápido aqui para vocês O carro não possui direção hidráulica Mas conta com ar condicionado Corsa Joy 1.0 2009 Deixa eu mostrar para vocês a traseira Desse carro Está bem interessante Como vocês podem observar O senhor está pedindo quanto nele? 19 19 mil 19 mil reais Corsa Joy Além disso o senhor tem esse Voyage Qual é o nome dele? 2009 Voyage Comfortline 2009 Voyage Comfortline 2009 Carro bem interessante Já possui repetidor de seta No retrovisor Dá uma olhada nessa interna Desse carro pessoal Um carro que oferece um espaço Bem interessante Direção hidráulica Ar condicionado Som Bem completinho Está com a pintura Excelente Olha para isso gente Deixa eu mostrar para vocês A traseira Daqui desse Voyage Motor 1.6 Bem interessante Observe também Essa lateral Desse carro Está quanto a pedida dele? 29 mil reais Nesse Voyage Comfortline 2009 Fiat Mille Qual o nome dele? 2010 Fiat Mille 2010 Carro todo completo Fiat Mille Way Deixa eu dar um giro aqui para vocês Mostrar para vocês A interna desse carro Todo completinho Direção hidráulica Ar condicionado Só faltou Um som Para você Viajar Escutar suas músicas Preferidas Sua rádio Dá uma olhada na traseira Desse Fiat Mille Way Olha também Ali O Voyage Daqui a pouco a gente vai seguir Para esse gol Está quanto a pedida do Fiat Mille? 23 mil Olha aí gente 23 mil e 500 O carro que cabe no seu orçamento Está aqui E esse gol? Gol 2010 Olha aí Gol 2010 Geração 5 Muito bem Motorização dele? 1.6 1.6 Olha aí Gol 2010 1.6 G5 Todo completo Chave reserva Manual Centralina Todo prontinho Já vem com o som ambiente Dá uma olhada nesse painel Bancada está toda prontinha Inteirinha Esperando Você Tal Quanto a pedida dele? 27 Olha aí gente 27 mil reais A pedida desse gol Um dos utilitários Mais vendidos Do Brasil A Estrada Qual o ano dessa daqui? 2013 Olha aí gente Estrada 2013 Cabine estendida Cabine estendida Motorização 1.4 1.4 Gente Deixa eu dar um giro aqui Mostra ela por completo Estrada 1.4 2016 O que vocês estão achando? Essa aqui É a Rolking Estrada Rolking 2016 1.4 Deixa eu mostrar pra vocês A interna Daqui Dessa estrada Observe aqui Cabine dela É estendida Está quanto a pedida dela? 38 Olha gente 38 mil reais A pedida Dessa estrada Para mais informações Alguém ficou interessado Deixe o contato É 8192 9294 5449 Falar com? Falar com o Almar Almar? Isso Muito bem Esse é o WhatsApp também? Isso O WhatsApp também Todos esses valores aqui Dá pra negociar ainda? Negociar ainda Muito bem Amigo Muito obrigado Bom negócio Sucesso Está aí pessoal O que vocês acharam? A gente começou o vídeo Praticamente na chuva E terminamos aqui Com esse sol Incrível Gostou de algum Desses modelos? Pode cair bem No seu Orçamento Na dúvida É só ligar pro amigo Pra saber de mais informações Todos eles São negociáveis Ainda não deixou seu joinha Deixa seu like E compartilhe esse vídeo Olha Quem encontramos aqui Na maior feira de carros usados Nosso conterrâneo Lá na cidade de Bezerros O Edson Bom dia Tudo bem a todos? Olha aí Edson E venham E venham pra cá Pra Caruaru Melhor feira de carros usados Do Brasil Nosso amigo Geraldo aqui Vem aqui Dá conferir Muito obrigado Está gostando aqui da feira? Muito bom Muito bom Olha aí Muito bem Com certeza vai sair daqui De carro novo Quem sabe Quem sabe Um abraço Fica com Deus Muito obrigado Por todo o carinho Deus abençoe você Sua família Aos nossos conterrâneo Lá de Bezerro Aquele abraço aqui Do canal GD Fez fotos Pessoal Estou chegando aqui Agora Com esse Fox 2011 Fox 2011 1.6 Emotion Olha Carro automático A gente está trazendo Esse carro Com uma proposta interessante Está com a quilometragem Muito boa Pessoal Dá uma olhada Nessa lateral Os pneus estão ótimos Dá pra você andar Muito ainda Além disso Aqui atrás Conta com Desembaçador De vidro Sensor de estacionamento Carro Está Agradável Vamos Continuar seguindo Aqui Observe Essa lateral O friso Desse carro Está querendo Comprar Um Fox Esse aqui Pode ser uma proposta Interessante Para você Vamos Continuar Seguindo aqui Repetidores De seta Aqui No retrovisor Observem Essa frente Desse carro Os faróis Já possuem Máscara negra O que vocês Estão achando Comenta Aqui embaixo Está querendo Comprar Um Fox Esse aqui Pode ser Uma proposta Interessante Vamos Seguir aqui Mais adiante De pintura Está tudo ok Bem agradável Mesmo O teto Também Desse carro Está impecável Vamos Embarcar Aqui Nesse veículo Vidros elétricos Nas quatro portas Olha que espaço Agradável Porta malas Do Fox Você já conhece Por ser um tamanho Até que equilibrado Dá para acomodar Suas bagagens Bancada Está toda inteirinha Não tem risco Não tem arranhões Algo mais Do que precisar Apenas Uma limpeza Uma estética Vai ajudar Bastante Vamos Seguir aqui Vamos Conhecer Essa parte Aqui da frente Aqui na porta Lateral Do motorista Já conta Com alguns Comandos Inclusive O vidro Do retrovisor É elétrico Observe Essa coluna Central Nesse carro Bancada Da frente Está toda Inteirinha Não tem risco Não tem arranhões Apesar de ser Tecido Mas é um tecido De boa qualidade Vamos dar um giro Aqui Mostrar Todos os detalhes Como vocês podem Observar O carro Ele é Automático Tá bom O que vocês acham Ali embaixo Tem saída de energia Carro condicionado O carro também Vem com som Ambiente Volante Hidráulico Observem Esse quadro De instrumentos O carro Está bem Interessante E pode ser seu Agora Vamos conhecer O motor Desse veículo Desde já Eu quero agradecer Ao amigo Por estar aqui Colaborando Com a gente A levar Informações Até vocês A gente agradece Por toda a atenção Do proprietário Lembrando mais uma vez Que é o motor 1.6 A dúvida Você pode pausar O vídeo Daqui a pouco O amigo Vai deixar contato Para mais informações Você vai ligar Para ele Vai falar Diretamente Com o proprietário Para saber De mais detalhes E fazer Um bom negócio Vamos aproveitar Que ele está aqui Deixa eu falar Aqui com ele Bom dia Tudo prontinho Com o Fox Tudo pronto Fox 1.6 Está com Uma plástica De fábrica No piso dele Completo de tudo Centralina Vidro nas quatro portas Desce os quatro vidros De uma vez Pisca nos retrovisores A mala abre na chave As portas Tudo abre na chave Excelente carro Quatro pneus zero O step nunca foi no chão É zero também Sensor de ré O carro tem apenas 105 km de rodada É um carro extra Para possuir Automático Um carro de excelente Excelente procedência Quem quiser vir Venha conferir Comprar o carro Muito bem Telefone para contato É 8195162985 8195162985 Falar com o Félix Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também Muito bem Mostra esse detalhe aqui Está com plástico de fábrica ainda Deixa eu mostrar aqui Olha aqui gente Um plástico Ainda de fábrica O amigo pediu para a gente Mostrar aqui Todo prontinho Esperando o próximo proprietário Obrigado Tamo junto Obrigado Aí pessoal O que vocês acharam? Fica interessado Ligar aí para o amigo O valor ainda é negociado O cidadão está disposto A proposta Gostou? Comenta Compartilha E deixa seu like Lembrando que ele Aceita financiamento Gostou? Comenta Compartilha E não deixa seu joinha Deixa seu like Valeu Bem pessoal Estou chegando aqui agora Com essas 5 ofertas Excelentes Aqui Na maior feira de carros usados Do estado de Pernambuco Deixa eu chegar perto aqui Do nosso amigo É o Welton Muito bem Bom dia Bom dia Qual foi as ofertas Que você trouxe aqui Para a feira de carros Hoje? Trouxe esse Celtinha LS Duas portas Ela acompanha ar e vidro Qual o ano dele? 2013 Vamos dar uma olhada aqui Celta 2013 Não possui direção hidráulica Né? Isso Agora pessoal Dá uma olhada aí No cuidado do veículo Você que é exigente Dá uma conferida Nesses carros Que nós estamos trazendo Para vocês Carros excelentes De boa procedência E cuidado Tá quanto a pedida dele? Pedindo 21 21 mil reais Negociava né? Negociava Agora e esse Cruze Qual o ano dele? Esse Cruze é 2012 LT Sedan Cruze 2012 LT Sedan Agora é um carro pessoal Deixa eu dar um giro aqui Mostrar para vocês Essa lateral desse veículo Vocês ignorem aqui Esses respingos Tá certo? Deixa eu seguir aqui Com certeza você deve estar curioso Em conhecer a interna desse carro Carro todo completo Disposto Ótima motorização Carro automático Dá uma olhada aqui pessoal Nesse quadro de instrumentos Nesse veículo Painel Tudo ok Pronto Esperando você Tá quanto a pedida dele? 53 mil reais Olha para isso gente Muito interessante Negociável também Que legal Esse Fox 1.6 2011 Cell Prime Olha aí Fox Prime 2011 2011 1.6 Dá uma olhada Nesse carro pessoal Olha que pintura Que acabamento Olha a interna Desse veículo Fox Prime 1.6 O senhor está pedindo Quanto nele? Estou pedindo 36 mil reais A pedida Desse carro Agora deixa eu trazer Para vocês Esse Onix LT Um dos carros Mais vendidos Aqui no Brasil Qual o ano Desse aqui? 2018 Olha aí Onix LT 2018 Aquele carro Bem assim É um básico Completo pessoal Para você ter ideia Qual a motorização dele? Vamos conhecer A interna dele aqui Adiantando para vocês Motor 1.0 Olha para isso Gente Carro com pouco mais De 46 mil quilômetros Rondado Kit multimídia Detalhe Seis marchas E volante Elétrico Olha aí gente Esperando você Agora Quanto é a pedida dele? Esse também De 55 55 mil reais Negociável Cross Fox 2012 1.6 Vamos Conferir aqui A interna Desse carro Olha para isso Pessoal Aquele carro Que não vai ocupar Todo espaço Da sua garagem Os veículos Aqui do amigo Tem um Cuidado Especial Como vocês Podem observar São carros De procedência Daqui a pouco O amigo Vai deixar contato Você ficar interessado Em algum desses veículos Você vai ligar Para ele Vai falar diretamente Com o proprietário E isso é muito bom Está certo? Lembrando que Todos os valores São negociáveis Agora Deixa eu falar aqui Com ele Dá para fazer Aquele preço especial Para quem ligar Para você? Dá sim Muito bem Documentação Tudo ok? Tudo ok Pronto para transferir Algum desses carros Precisa fazer algum serviço? Não Não né? Muito bem Deixe contato Para mais informação DDD 819 9182 6767 Esse é o Whatsapp? Whatsapp Falar com? O Elton O valor do Cross Fox? O valor do Cross Fox 42 42 mil reais Para a gente não esquecer Meu amigo Muito obrigado Sucesso Bom negócio Tá aí pessoal Excelente veículos Carro para todo gosto Esperando você Gostou? Comenta Compartilha E mete o dedo no like Tchau 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 Obrigado.